Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Obrigado por estar aqui comigo. E como vocês viram no vídeo de ontem, onde nós falamos, na minha opinião, tudo o que Mirage falhou, no vídeo de hoje é o contrário. Eu vou comentar com vocês tudo o que me faz amar esse game, os pontos, pelo menos, os pontos que mais me deixaram felizes, os pontos positivos. Existem vários, tanto erros quanto acertos, existem vários, mas eu separo os que foram mais impactantes para mim, no meu caso, pessoalmente. E se você não viu o vídeo anterior, é importante que você veja o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então não esqueça, depois que você vê esse vídeo onde eu falo tudo o que eu gostei, vá lá e veja o vídeo de tudo o que definitivamente eu não gostei, tá bom? Bora lá! Caras, a primeira coisa, eu acho que assim, o ponto mais forte desse game, para mim, né, foi o lance da furtividade. Até então, a gente sabe que Assassin's Creed, né, os originais, né, é um game com foco em furtividade, em enredo, tem todo aquele lance, né, da Lorde agir nas sombras e tal. Só que eu não tinha visto ainda dentro da franquia um game com tamanho foco nesse quesito, porque aqui, se você não fizer as coisas do jeito que tem que fazer, né, ou melhor, do jeito que é mais interessante, que o jogo foi moldado e tal, você é punido por isso. Isso não é ruim, porque não te impossibilita, tá? Você quer chegar lá, tancar todo mundo, você faz isso aqui e boa, beleza? Você bate, bate, bate em todo mundo. Mas, né, se você fizer de outra forma, se você for realmente furtivo dentro do game, se você parar, pensar, analisar, você é melhor recompensado. Porque se você sair matando todo mundo, você tem aquela barrinha lá que vai ter NPC te dedurando o tempo todo e isso é tão chato, mano, isso é tão chato. Eu lembro que, ah, quem tava na última live já viu, mano, na semana passada, a última live que a gente fez. Cara, eu queria muito ouvir as músicas que os músicos, né, obviamente, tocam ali na cidade. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá, dava moedinha pro cara, só que eu não conseguia ouvir. Por quê? Porque do lado do cara sempre aparecia um NPC caminhando que olhava pra mim. Haha! Você, seu bandido safado! Guarda! Acabava. O cara parava de tocar, o cara saía fora, chegava os guardas, eu começava a brigar, virava um furdúncio, um reboliço e era isso. Então, assim, você quer sair tancando? Você sai. Só que tem essa questão aí, né? Até mesmo um inimigo, né, específico, feito pra te perseguir, é mais difícil de enfrentar. Ele vem pra te enfrentar quando você tá no máximo ali de perseguição. Então, sim, o foco do jogo é, sim, o lance da furtividade. Você tem caras que vão te dedurar se eles verem você matando um NPC. Não importa se tem dois NPCs, você mata um e o outro não vê. Se um NPC qualquer da rua te ver, vai te dedurar, você vai ganhar um pontinho. E eu acho isso legal, sabe? Todo esse lance da investigação, de você sentar, de você ouvir uma conversa, de você fazer uma perseguição sem ser visto. Eu senti a falta disso. Tudo isso é um conjunto de furtividade, né? Eu senti a falta. E eu tô muito feliz que tá de novo no game. Isso é um baita acerto. E por mais que exista quem não goste, mano, é a minha opinião. Eu adoro, adoro e quero mais disso nos próximos games. Mesmo que permita, né, o combate aberto e tal, mas eu quero que pra galera que gosta da furtividade, também tenha algo disponível, né? E de maneira tão assertiva como fizeram aqui. Dizem que o Red vai ter todo um lance furtivo também e tal. Eu tô só esperando. mano. Vamos ver. Eu poderia falar aqui do parkour, né? Mas eu acho que o que brilha no Mirage não é o parkour. Eu acho que o que brilha no Mirage é a cidade que te possibilita fazer o parkour, tá ligado? Porque o parkour em si, as movimentações, os assets, é o Valhalla, tá ligado? É o Valhalla um pouquinho mais acelerado em uns pontos, com uma ou outra animaçãozinha ali, que eu achei legal, né? Tem umas animações quando ele dá uns pirueta muito doido e tal. Aquela animação do Unity, onde ele vem pulando, dá aquele baita salto, agarra no negócio e pula, assim. Eu acho muito legal, foi colocado aí também. Mas eu acho que se não tivesse a cidade feita do jeito que ela tá feita, nada disso seria possível. Então, na minha opinião, algo que brilha demais, demais aqui é definitivamente Bagdá, né? Bagdá tendo sido desenhada pra manter o jogador longe do chão, né? É muito louco, é muito louco, é um baita ponto positivo, não vou negar, ele fica entre os meus favoritos ali e cidades pra parkour. Cara, já, pra mim, primeira opção, Unity, segunda opção, Mirage, sem sombra de dúvidas. Tem muita possibilidade e é legal, tá? Sobre a execução do parkour, ele travar em uns momentos ou outros, tal e não sei o quê, eu entendo, eu já ouvi essa reclamação, eu sei, vocês têm razão, mas ainda assim, depois do Unity, pra mim, o game Assassin's Creed que eu mais tô me divertindo e que eu mais vejo possibilidade de, né, ficar longe do chão, que mais me instiga tá em cima dos tetos, é o Mirage e eu tô muito feliz por isso. Tá legal sim, tá legal. Caras, eu vou falar um negócio aqui e, bom, os trajes de Mirage, os trajes de Assassin's Creed Mirage, fora os trajes das lojas, né? Do jogo mesmo, onde você pega gratuitamente e tal, são todos trajes que fazem sentido com o negócio, né? Eu me lembro que uma das reclamações mais assíduas da galera no Valhalla, e minha também, era que, cara, todo mundo queria bastante traje viking e não tinha traje viking, né? A gente queria coisas que era mais, que fazia mais sentido com o que tava acontecendo ali e isso não vinha, né? Não tinha trajes que arremetiam ali assassino, eu entendo que não tem nada a ver com assassino Valhalla, mas não tinha, não tinha o próprio bagulho viking, o jogo terminou e a galera implorando pros caras darem algum traje semelhante a série viking, algo parecido, nada aconteceu. E aqui não, cara. Aqui, basicamente, todos os trajes que você tem no game, né? Pra você pegar ali e tal, tem ou uma homenagem aos ocultos, né? Aos assassinos e tal, ou ao que tá rolando ali. Tem o Cavaleiro Abácida, que é algo que tá rolando ali. Tem os trajes, né? E os figurinos ali, do cara erudito. Eu acho lindo aquele traje do erudito. O traje ISO também tá dentro, porque é, sim, por mais que seja tecnológico, porque é Assassin's Creed, tá dentro. O traje ISO eu nunca me importei, desde que seja do jeito que fizeram aqui, um e não uma porrada de traje e coisas, né? Brilhantes e tal. Então tá bem legal, cara, tá bem legal. Tem várias coisas. Pô, colocaram o traje do Ezio, do Revelations, colocaram o traje do Altair. Tem um traje lá, cara, que é aquele traje que você ganha quando você entrega tudo para o Dervis, que é branco. Pô, é lindo demais, né? Todos eles usam shimag. Então tá muito louco. Eu acho que eles acertaram bastante nesse quesito de trajes do game. Esquece lojinha. Não estamos falando da loja, que lá tem muita coisa mesmo, né? Mas no jogo base, eu acho que dá, sim, né? Eu tô satisfeito com os trajes e figurinos que colocaram ali. E pra encerrar, sim, outro ponto bem positivo foi o lance de terem focado novamente numa história de assassino versus templário, né? No caso aqui, Ordem versus a Irmandade, né? Os Ocultos. Eu achei incrível você pegar o Bassin e ter, né, no game a história de herói, né? De nascimento de herói. Pô, o cara era um ladrãozinho, cara. Era um ladrãozinho que gostava dos ocultos, que se viu na oportunidade de fazer algo para os ocultos, deu errado, acabou sendo salvo e parou lá dentro. Tem todo o treinamento do cara como um oculto, tem a iniciação. Eu achei absurdo esse lance de iniciação, a melhor iniciação que eu já vi nos games da franquia. Eu achei lindo aquilo, você cortar o seu dedo e tal. Depois tem a... o pré... o pré não, né? O pós-iniciação, que é realmente... pegam você, beleza. Agora você cortou o dedo, tá dentro? Então tá, vamos jogar o cedo na mata aí e sai caçar, velho. É muito legal isso que acontece. A gente tem, né, o retorno dos Rafiks pra você ir lá nos birôs. Cada birô dos assassinos tem um Rafiki com missões pra você pegar no quadro. Cada um deles dão missões principais pra você fazer e avançar no enredo e ficar ainda melhor. Por fim, você se torna um mestre assassino. Cara, na moral, todo esse lance Assassin's Creed de volta, eu surtei e faz de Mirage um jogo muito especial pra mim, tá? Tem muita gente que não gostou do game por N motivos e eu não me importo, cara. Eu gostei demais. Eu acho que cada um tem a sua experiência pessoal. Se você não gostou, tá tudo bem. Parte pro próximo, volta pros antigos, tá tudo bem, tá? Não gasta dinheiro com isso, não compra, né? Espera os próximos jogos, espera a galera jogar, sair antes de você fazer... É isso que eu falo pra você, tá? Mas eu tô muito satisfeito, eu tô muito feliz. Então se eu falar qualquer coisa diferente aqui, eu vou tá sendo hipócrita, eu vou tá mentindo só porque a galera não gostou, eu vou falar que... Não, não vou. Eu gostei pra caramba e é isso, tá ligado? Esses são os pontos, tá? Pelo menos de todos os pontos, esses são os positivos nesse vídeo e os negativos no vídeo anterior, mas assim que mais me pegaram, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem em ambos os vídeos, tá? Eu vou deixar na descrição aqui o link do vídeo anterior também pra você ver. É muito legal saber de vocês o que você gostou e o que você não gostou também. No respectivo vídeo, comenta a sua opinião, eu vou adorar saber. Beijão, até a próxima. Tchau.